Este será o terceiro jogo seguido contra uma equipe carioca. A Unifacisa venceu o Botafogo por 90 a 74 e perdeu para o Flamengo na última sexta-feira por 87 a 77. O duelo desta segunda-feira agora é contra o Vasco da Gama, que bateu Fortaleza lá no Ceará, com o placar apertado, 70 a 68. De toda forma, as duas equipes fazem um início de NBB bem equilibrado. São cinco jogos para cada, com duas vitórias e três derrotas. A Unifacisa aparece em 13ª posição, enquanto o Vasco está na 12ª colocação. Na história dos confrontos entre as equipes, por enquanto tudo igual. Uma vitória para cada lado, sendo a última da Unifacisa por 77 a 63. O desempate na campanha acontece daqui a pouco.